Música E olha aqui para a frente é milha Deus valeu a batida, sabe o que é? É milha você que agora me achou Música 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 Vai, 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 vai. Paraíso da Zábia vai apresenta o Zóio O baquinho está rolando bala lá Vamos dar esse rosto Oi meu setinho, vamos lá Destacando aí o fato da cidade do Rio Verde Númeral 35 Que vem na sequência 5 É o número 1, meia-meia Representando a cidade de Dourado E aí vem o número 300, João Pedro Nós vamos fazer o cobre a poeta Não, é o número 5, meia-meia O número 100 é o número 1, meia-meia O número 1, meia-meia Está paraíso das águas Vou deixar aqui E aí, o número 1, vem agora Vai colaborando com a gente aí Quem vem na sequência Ou na sequência O número 1, que vem na fusão Quem está, está dentro dessa bateria E aí, pedindo licença aqui, a galera, para eu dar uma vez. Quem está destacando aqui na frente, vem no melhor 35, vem aí, meu irmão. Vem aí, olha aí, olha aí, olha aí. Vem aí. Vem aí, olha aí, olha aí. Vem aí, o Flávio Brito, já tomou a distância, o Edito está passando aqui. O Flávio Brito, está me sentando aqui em frente, o Edito, além de chegar daqui a distância, o Flávio Brito já levou a cor, o que eu estou dizendo, é um caco. O Flávio Brito, está me sentando aqui em frente. O Flávio Brito e 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 o Flávio Brito. Biloto 66, numeral 66, já tomou uma distância pro Fábio, pro Fábio Brito, foi o número 25, ele já vendeu, vendeu ministrando a sua vitória, daí já tomou uma distância do segundo progredito, que vem com o meia alheia, olha o que tá passando aqui na frente eles tem muito que chocar na frente, categoria júnior, pode ver que eles conduzem vitória inteligente, segura, vão fazendo o seu próprio cartagem, também disse o Gabriel do Oeste o Gabriel do Oeste, vai somar aqui na frente de 18, com eles ali na somatória de pontos, é Seles Viral, o grande prêmio da cidade de Rio Grande do Chico. Por aqui eles? Por aqui eles? O Gabriel do Oeste, agora a vantagem do Fábio Brito, já abriu uma longa papelota de índio, com o numeral 66, abriu agora uma vantagem muito grande, se for, e claro que ele vai administrar desculpa essa vitória, o Fábio Brito, representante da casa de governo, faz barulho Fábio Brito, faz barulho Fábio Brito Brito Brito, faz barulho Fábio Brito Brito Brito, faz barulho Fábio Brito Brito Vai dando favoritismo do Flávio Brito, é o prato da casa, não é de quanto ele fez, vai pedir o passagem aqui, o Juventus da nossa numeral 300, claro, então é cheio de vontade o filósofo de Flávio Brito. Já pediu o passagem, já passou, já carezinho, o Emil Venom, o Campebra Passou, vai pedir o espaço, vai pedir o passado, vai pedir o espaço, vai pedir o passado, vai pedir o passado, o centro da sesta, o papadinho. Já vamos convidando a MX-4, atenção pilandros da MX-4, vou parar de fechar, da MX-4. Essa pode ser a quadriculada na mão do nosso diretor da prova, os estampos finais, será que vai dar o trato da casa? Será que vem o Fabrinho aí, garoto? Prepara a música, prepara o tema da vitória, prepara o tema da vitória! Canto, 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 canto! Trinta e cinco o Fabrinho Brito, venha-se mais um! É um pouco doado, é de calar a voz! Essa é o Fabrinho Brito! A emoção que está levantando aqui mais um trocão O Fábio Brito, prata da casa A banana, a senhora da lei Vem pra cá, Fábio, vem pra cá Eu quero que você deixe o seu recado ao pessoal O Fábio Brito O Fábio Brito, prata da casa